Olá meninas, espero que esteja tudo bem com vocês e o vídeo que vos trago hoje é sobre a minha coleção da maquiagem. Vou começar nos pincéis de olhos, tenho aqui vários pincéis de várias marcas, estes aqui dourado e prateado, comprei-os no ebay, na altura eram 4 pincéis por 4 euros e qualquer coisa, 5 euros mais ou menos. Estes aqui, na altura em que comprei, comprei na loja do chinês, estes assim mais fininhos, assim mais, digamos que é o pincel sintético, digamos assim, na altura comprei, foram os meus primeiros pincéis que comprei, foi no chinês, era aquele pack de 32 pincéis que vinha dentro da bolsinha e tudo, por 15 euros e qualquer coisa se não estou em erro. Não sei se ainda vendem, mas foi lá que os comprei. Depois tenho estes dois pincéis, que é este achatadinho, que é o que eu uso para fazer o meu eyeliner e tenho este bem afofadinho, que é de esfumar, que é da loja Heat Style. Passando aos pincéis de rosto, a maioria dos meus pincéis de rosto são os que comprei em conjunto com os olhos do ebay, são assim e depois são assim. Eles são bem afofadinhos, são muito fáceis de deitar a base, espalham o que é uma maravilha. Por acaso são pincéis que são muito bons e são muito baratos. Na altura, lá está, o set de olhos eram 4 euros, 4 pincéis, 4 euros e qualquer coisa e o set de rosto foi a mesma coisa. Foram 5 pincéis, como podem ver aqui, foram 5 pincéis, também por 5 euros e qualquer coisa. Antes de receber este pincel aqui, que é o que utilizo agora para espalhar a minha base, eu utilizava este pincel da Kiko, é o Face 107. Depois tenho estes pincéis aqui, que fazem parte daquele set que eu vos falei do que veio nos chineses. Estes aqui são da Primark. Este aqui também é da Kiko, eu comprei quando comprei este aqui. Ele é assim meio afofadinho, ele é bom para passar o pó. E depois tenho estes dois de rosto, que é o de blush e o de pó, que são da Essence. Ok meninas, agora aqui é onde eu tenho a amazenar das minhas bases. Aqui, como podem ver, está assim. Aqui tenho o eyeliner da Catrice, que já está todo ruído. Tenho este bálsamo, que é da Ibs Rocher. Duas bases que são da Liquid Skin, que eu já falei lá no blog da Kiko. A minha nutão, a Kins Warm Beige, se não estou em erro. Elas estão aqui pausadas, porque elas têm que estar em pé e eu não tenho sítio na gaveta para as colocar. Tenho aqui a minha base da Catrice, Almed, na cor 020 Nude Beige. E aqui tenho esta base, que é da Heat Style, que é a Cover Style. Ela é na cor 04, se não estou em erro, que agora não tenho aqui marcado. Ela é na cor 04. Três batons líquidos da Essence. Estes são assim. Como bem, ele aqui já está todo coisa, porque já há muito, muito, muito tempo que eu não uso. Mas eles são muito, muito bons. Principalmente este aqui, que fica muito, muito clarinho nos lábios, para quem gosta de lábios clarinhos. Depois tenho aqui duas máscaras da Essence, a Get Big Lashes, que é a que eu mais uso e a que eu mais adoro. Elas realmente são muito, muito boas. Mais um rímel, só que esta é da Catrice. É a False Lash Fiber. Ela realmente, ela é muito, muito boa, mas ela já está a ficar sequinha, porque eu já ia ter há muito tempo. Depois aqui tenho mais um batom líquido da Essence. Este é o XXL Long Lashing Lip Gloss. Ele é assim, mas ele nos lábios fica um bocadinho mais escurinho. E daqui está tudo. Agora vamos passar aqui aos batons, meninas. Eu, em relação de batons, eu tenho muitos batons nude. Estes aqui são todos os batons da marca Essence. Deixa-me tirar estes daqui. Estes batons aqui são todos a marca Essence. Este e estes são da Heat Style. Este é da Catrice. Estes aqui foram os que eu comprei da Flormar. Que também estou ansiosa por experimentar. Só experimentei este, que é um nudezinho. E estou ansiosa por experimentar. Depois aqui, tenho estes aqui, que é do chinês. Este aqui também é do chinês. Este aqui é da Avon, da marca Color Trend. Este aqui também é da Avon, mas este não foi o que pedi. Este foi o sorteio e calhou o meu. Depois aqui, tenho este que é da Yves Salon Ram. Tenho este que acho que é da Avon, mas que já está muito, muito, muito velhinho. E já está mesmo no final, como podem ver. Tenho este que é da Catrice, que é uma cor bafo, como podem ver. Ela nos lábios fica mais clarinha do que qualquer no batom. E este aqui, também é um rosinha, só que também é do chinês. E para a gaveta, meninas, aqui na gaveta. Vou, para ser mais fácil de meter tudo em cima da mesa, que é para conseguirmos vermos melhor o que é que temos aqui. Aqui neste separadorzinho, tenho assim algumas coisas que são úteis para o dia a dia na maquiagem. E, portanto, tenho aqui o blush da Flormar. E tenho este também, que é um blush também da Flormar. Aqui o meu Curvex também. Tenho aqui esponjinhas. Pronto, de vez em quando dá jeito para a base. Tenho este rímel também da Lash Mania, que é da Essence. E tenho alguns lápis de lábios, de olhos, etc. E tenho este batonzinho. Só que este batonzinho, esta parte aqui de baixo não cabe no suporte de batons. Portanto, tem que ficar aqui. Ele é assim bem escurinho, como podem ver. E tenho, claro, os meus dois delineadores de gel. Depois, aqui neste cantinho. Aqui neste cantinho, tenho os meus... Mais uma esponjinha. E tenho os meus batons de tratamento dos lábios. Este aqui é da Heat Style. Tenho este que é daqui. Este é bom para deitar antes de deitarem o vosso baton. Porque vai prevenir aquelas quebrazinhas que faz os lábios estarem secos. Depois, tenho aqui dois batons da Cien, que é da... Podem encontrar em qualquer supermercado do Lidl. Tenho aqui o meu Baby Lip, mas tenho mais dois Baby Lip. Tenho o azul e o roxo. Só que não sei onde é que eles amam. E tenho aqui a minha vaselina da Vasenol. Depois, aqui neste compartimento. É tudo o que é para rosto. Isto é... Primers. Depois, tenho aqui o meu blush de Essence. Depois, tenho aqui este iluminador, que é o So Glow da Essence. Ele é em creme e este é em pó. Depois, tenho aqui o pó compacto All Matte da Catrice. Este é o pó solto da Flor Mar. Que eu uso para pôr debaixo das olheiras quando uso o corretor. E este aqui são os meus queridinhos corretores. Este é o corretor anti-age da Maybelline. Depois, este que é o meu mais que tudo, que não abandono por nada. Que é o Fit Me da Maybelline. Depois, tenho esta Flor Mar, que é na cor 01. E depois, tenho este aqui, que também é da Avon. Mas é o Extra Lashing. Aqui, tenho dois corretores. Estes. São os dois da mesma coisa, que é o corretor Full Coverage da Kiko. Depois, aqui, tenho o pó compacto da Kiko. O meu é no 02. E aqui, tenho o bronzer. Também da Kiko, na cor 102. E, eu ainda tenho as minhas sombras. Isto aqui é tudo pestanas. As minhas pestanas, estas pestanas, são todas da Primark. É a minha querida fitacola, como eu já utilizei no meu ouvido anterior. Tenho esta paleta que comprei nos chineses. Depois, tenho estas cores aqui todas, que são da Flor Mar. E tenho esta aqui, é da Essence. Depois, aqui, estas cores são todas da Kiko. Tenho aqui a minha pequenina paleta da Essence. Depois, aqui, claro, mais um eyeliner da Catrice. Depois, esta é a minha base de sombras da Essence. Tenho aqui duas sombras das arestas. As sombras, eu já tenho há imenso, imenso, imenso tempo. Na altura, se não me engano, foi a idade de prenda de Natal. E elas são, assim, clarinhas. Depois, aqui, é só paletes. Esta palete, já está... Ela caiu ao chão, infelizmente. Estas cores aqui, não as tenho. Só tenho estas três aqui. Ela é da Essence. Esta palete é dos chineses, também, são cores neutras. Esta aqui também é dos chineses, como aquela também é dos chineses. E pronto, meninas, esta é a minha coleção da maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E vemo-nos no próximo. Tchau! 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 Tchau!